Eu quero que eu tenha trabalhado, se o Estado não faça, se o governo não faça. Vou até ficar com conversa de juniors na tabanca. Estão regulando e baixando o volume, meu carinho. Bom, o que é que quer dizer? Agora que eu olho cidadão, o da Pontal, quem que é ministro de tal área, é que eu conheço. O da Pontal, quem que é ministro de tal área, é que eu conheço. Se não, que está na companhia da evolução deste país. A nós tudo não é obrigado a saber, mas quem que não governa, carinho nessa área e o que é que estão a fazer. Mas em conjunto, no papel do Estado de Guiné-Bissau, da Governação de Guiné-Bissau, é que a gente está discutindo um bocado. de quando vem a torta da curva, não passei até a tabanca. Ontem esteve na tabanca. Por isso, ele vai a tabanca rápido e não vai. Não está parado no tempo. O país está parado no tempo. Não está discutindo na guerra, na junta junta, não há sindicato, não há governo, não há assembleia, não há presidente. O país está parado. E o país está parado na branca. É bom, se quando eu governa, se vou discutir na curva da provocação, sim, um bocado não fazia, é nada. Absolutamente! É preciso foco. É preciso para governadores, governantes, concentrar para focalizar o objetivo. objetivo e para arrancar o país de onde é pegado para diante. A boca por demanda não ter o governo se dá a coxar, ele deve de mandar quatro anos. A boca por governar não ter quatro anos que é o que é pegado para deixar que ele é a pior governação que ele aconteceu. Ninguém para casa pediu ele. O que é pegado o país não é um cau, vou rastar até certo o cau, positivamente falando. Aliás, tem que ser duas pessoas. Ou positivamente ou negativamente. Agora vou ter que fazer esforço para a movimentação que leva o país a ser positivo. O comandante está a chamar a atenção ao governo. Vou arrumar esta boa agenda. Vou lembrar no princípio do ano o que é que vou pegar, calqueira fogo. Vou saber onde é que vou estar nele. vou derrubar o país direito. Vou parar de escudar na Sábio Grupo. Siga aquele alguém na burguna amanhã. Vou cá poder pegar um país durante um ano e está na mesma calcão que eu pegava nele. Querida, tem uma cara me tem desculpa para contar a gente, tem uma cara me contando ali o que é que tem. Sabe, eu tenho um programa de governação aprovado, eu tenho um orçamento aprovado, meu caro amigo, eu tenho a obrigação de dar resultado positivo. Mas isto está parado. O país está descurado. Não é papel de um ano letivo que não quer se vestir bem em diante ou se ir para trás. Ninguém quer perceber o que é que tem no setor de educação. Infelizmente, não quer se vestir em diante e se ir para trás. como é que pode calcular com o desenvolvimento humano? A volta é ensino parado. O cara não olha nem movimentação, nem de meninos que não compram caderno, não compram agora o papel de matrícula do filho. O que é que o senhor passa? Está somando o papel de educação só na missão, porque nem a missão de cada função é normal. salver o setor privado, escola privada. O que é que o senhor não fazia? É tempo, na bom tempo, os ex-molentos, e todo mundo está em movimento. Escola. Não tem gosto de nada. E antes de fazer declaração da abertura do novo ano letivo, não se parece que outro fichado de rito, mas no novo ano letivo, depois, o que é que será que será que acontece agora? não tem movimentação para a escola. Quem custa ela trabalhar para servir como é que custa ela estar na sede? Se eu falar ensino e tem manga de setor que não põe para o papel. Mas é só para chamar a atenção. Para a gente se lembrar, direito, como a governa, direito significa dar resultados palpáveis. E que não, não é que fica nessa teoria de dizer que diz ter fim de poupa que não é que custa o tempo, quem custa o tempo. A oposição não faz trabalho. Trabalho da oposição e dividir, controlar por que agora fazia. O meu oposição daqui deve ser e você está perto de lá de pé de quem não governa. Agora, quando eu pinto ele, ele vai vir a sujar. Mas agora tem a obrigação de trabalhar. Chama a atenção ao governo. Agora tem paciência. grandes esforços que você está fazendo. É verdade. Mas, eu preciso de um país nesse todo. Porque a mim, eu também penso em que eu estou falando de investimentos que você está fazendo. Não é que você está fazendo. Bom, aqui eu estou falando da visão, eu estou falando da cala da visão. Porque eu não acredito que você está fazendo para saber o que você está fazendo. Não é que você está fazendo. com o governo. Não é sentido. O setor de saúde está estagnado. Educação, não falaremos. A mim está preocupado. Nós estamos a fim do ano. Governo é dois anos e tem que existir respostas para dois anos também. é chamar de atenção para todos membros do governo. Vou lembrar como é. É fácil balanço. Eu não falo para a oposição cansada. Porque a oposição cansada nem para facilitar a vida. Porque ninguém me fala amanhã não, se a oposição cada ano tem. Não, a oposição cansada para o tempo. A oposição está lá para o Pui. Quem é que está falando da oposição? O Pui. Bucálculos. Vai botar entrar no futebol hoje, não estou no exemplo do Júquio, que não se vi facilidade de pequirino. Vai botar entrar no campo e vai adversar o trabalho contra o Rio. É quando ele leva a bola do outro lado, ele leva a bola do outro lado. Ou quando ele sabe para soltar ele para tirar o pé. Para o soltar o oposição. Cansada nem para facilitar a vida de quem é governar. Porque ninguém vai lá na manhã se é cansado. Vai abrir o direito. Ninguém vai contar com a oposição tudo em governo. A oposição vai sair para facilitar a vida. A oposição e a oposição e para opuir oposições. E é o que está falando de oposição. Agora, quando a gente vai à escola, eles falam a gente que não vai à escola. A escola não vale nada. Agora, quando a gente vai à vacina, ele não fala que não vai à vacina nada. Aqui não vai à vacina. Mas ele não opui não a oposição. Para ver o que? Porque isso é fim do tempo. Vamos fazer conta para a gente na campanha. O que é que faz? Nada é que consegui fazer. É que depois funciona. A governação de Aristides Gomes nunca tem na escola. Né? Na campanha política, aquilo que a gente pega é conta. E era barralho. O povo acredita, o povo muda rumo para o outro lado. Agora, a gente está lá. E a gente, porque isso também leva a educação para a gente funcionar normalmente. Eles também estão lá para contra a gente. Campanha. Ele não pega mesmo a montanha para que vai pegar. Chore a gente. Ali, eles falam que nunca fazem nada. Eles nem chegam a nada. para que vai fazer. Há, não colocou a gente nada. Eles juntaram com aquilo que eles também fazem na educação. A educação para. O mandador tem que fazer tudo por tudo para a gente ir para a escola. Tudo por tudo para ter condições para os meninos ir para a escola. Agora, agora, quando o menino ter na educação funcionou um ano, dois anos, como é que o menino para o jovem de Aos, disputar posição na subregião ou na outra instituição do mundo com o jovem de Senegal ou de Gana? Por que pode? Lá, ensinam que está para. A bolinha está para um ano, dois anos. Bota a cena normal com o companheiro. A bolinha é um país, não é que o sindicato está para. o país um ano. Como é que eu pude comprar a juventude com a juventude com a juventude com a juventude com a terra e o trino que na trajetória tem? É preciso não começar a pensar. Agora, justificação para estar sendo cansado, o sindicato cansado, a oposição cansada, a oposição não cansada para jurar ninguém. A mim, ontem falaram a bolsa, mas a menina estava cansada. Estava aí eu tapar para o pulso do povo urbano, o povo rural, o palco para o pulso, o cibitêndio que está nele. Quem é que ela pensa de presidente da república? Quem é que ela pensa de governo e de governação? Quem é que ela pensa de justiça? Quem é que ela pensa de segurança? Esses elementos não estavam escravos na boca de gente na Tavanca. E não teria informação de Manganeiro. Manganeiro não subscreve como é ter razão. Aliás, tudo é ter razão. porque sempre o povo tem razão. Vou entrar naquela cumprida, vou conseguir distender o que a gente vai diante, a gente discutir naquilo provocações do país que ainda na maneira que o nome se vai ainda. Algum coisa será facida, mas a gente para discutir na oposição propriedade. E que são partidos políticos ou oposição na Guinéa. Não sei tudo. E tantas instituições que devem ter outro tipo de oposição. Mas a gente tem que abrir a maneira de lidar com esse ambiente. Para não poder amanhã ou já não irá arrancar um bocado. Ali tem por isso que o chico é. Minha amigo, minha irmã, fideles foros, trabalha com alguém ontem, eu falei, carregou com um bando, falei, fideles tem trabalho, fideles tem trabalho, peguei a estrada para sair fora da missão. Falei, a minha tempera dinheirou. É lástima. Não as estradas nem doem. O ministro do 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 trabalho. Nós somos jovens, temos energia, temos vontade, além da inserida nacional, lá está aqui assinado um acordo a semana com o governo senegalês para a construção de estrada das zonas de Farim para sair para a busca senegal, incluindo ponte para o Rio de Farim. Iniciativas têm, mas isso é o gasto direito. Me dá falar só, filiales foram visando problema sério, porque mais custa gente para pê astrales katê. É, não parlari katê. Boa tchau.